Vamos embora velho Agora que eu vintei a capa, para de chover É nóis velho Aqui vamos Acabar de chegar Bora, 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 bora Aí Dá pra ter moto com chuva? Dá Vamos pra cá, para de reclamar da chuva Chuva é vida, cara, chuva é água Precisamos pra caramba Os homens Os homens da lei Tchau, polícia Não posso fechar a miseira Não enxerga nada, miseira colorida Chuveu na minha cara e tá uma beleza Primeira chuva é um perigo Asfalto cheio de óleo Escorrega pra caramba Ah, cê beijo Vambora Senta com chuva não, rapaz Na seca é pior velho Nossa, pior Chuva, 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 chuva Graças a Deus Quem reclama da chuva Vai se fácchio Agradecer velho Nossa, que senhora O vento tá tão forte que eu tô gostando de virar He, he, he Vale demais Deixa eu ver Curva da moto molha Encosta no freio e a roda trava É chão, maluco É chão Nossa, é Estacionamento alagado Isso aí Isso aí, ó Isso aí é a rotina do cara que Deve vender a moto Ando de moto Isso aí, valeu No próximo vídeo